Vamos juntos, eu nem conheço o governador Todos os searecem que muitas pessoas me perguntam por que eu tomei a decisão de entrar para a política Já nessa altura da minha vida, realizado como empresário eu podia ter muito mais condições de ficar perto dos meus filhos ficar perto da minha mulher, ficar perto dos meus netos mas eu tomei essa decisão de disputar o bem do Estado por uma paixão por esse Estado eu não posso aceitar pela origem que tenho, pelo lugar que nasci de não lutar para que esse Estado seja um Estado muito mais fraterno muito mais humano, muito mais igual e por isso que eu estou aqui conclamando a todos os searecem para que a gente venha junto, para que a gente possa fazer o programa vivo ao trabalho a Escola Mais, o Passaporto do Estudante, a Poupança e Educação a Rede Juntos pela Vida e estou aqui para pedir o voto, humildemente, o voto do Cearense para que eu possa cumprir essa etapa Vamos juntos, eu não conheço o governador Eu não conheço o voto, humildemente, o voto do Estudante, a Poupança e Educação